Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês mais um Estreias Netflix do dia. No dia 30 de junho estreia 13 horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de um grupo de seis soldados privados que trabalham no complexo da CIA em Benghazi, na Líbia, em 2020. Em um aniversário dos atentados de 11 de setembro, eles precisam defender um posto diplomático que recebe a visita de um embaixador americano e que obviamente será um alvo de terroristas. No dia 30 de junho também chega Zulander 2. Uma década depois de alcançar o sucesso nas passarelas, o ícone da moda Derek P. Hansel são convencidos a retornar à profissão, mas agora em uma missão secreta. E terráqueos alienígenas, essas são as Estrelas Netflix do dia. Comentem aqui o que vocês mais gostaram e não esqueçam que também está disponível o vídeo com todos os lançamentos no mês de junho, então corre lá para conferir esse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri